Então, a questão da PUC adaptada para vocês diz o seguinte, n menos 1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial menos n fatorial, tudo isso tem que dar 1 sobre 81. E a pergunta é qual é o valor de n? Bom, para a gente ter noção do que está acontecendo aqui, n é um número inteiro, tá? Então, n pode ser, sei lá, n pode ser 2, 3, 4, 7, 9, qualquer coisa. Então, vamos pensar um caso em que n seja 6. A gente vai ter aqui 6, 7, 8, 6, 5 e 4. Se o n for o 6, quer dizer que o 7 vai ser o número n mais 1, ele é chamado de sucessor, tá bom? É o número que vem depois. O n mais 8, aliás, o 8 é o n mais 2, que é o sucessor do sucessor. O 5 é o n menos 1, que é o antecessor. E o 4 vai ser o n menos 2, que é o antecessor do antecessor. Então, quando você vê esse número aqui, n menos 1, n mais 1 e n, não é para se assustar, são números inteiros que estão em uma ordem. 1 vai ser o n, o sucessor vai ser o n mais 1, e o antecessor vai ser o n menos 1. E aí, vamos continuar aqui. Você vai ter n menos 1 fatorial, tudo dividido por n mais 1 fatorial, menos n fatorial. O menor desses números é o n menos 1. Então, você vai ter que abrir todo mundo até ele. Vai ficar n menos 1 fatorial, tudo dividido por n mais 1 fatorial, vai ser o produto de n mais 1 por n, por n menos 1, por n menos 2. Isso aqui até você chegar no número 3, 2, 1. Então, é o produto de todo mundo, desde o número n mais 1 até o número 1. E olha só que legal, daqui para cá, você vai ter o produto de todo mundo, do n até o 1. Então, você tem aqui que n mais 1 fatorial, vai ser o número n mais 1, que multiplica n fatorial. E aí, você pode abrir de novo até aqui. Você pega o número daqui para cá, e aí você vai ter o n menos 1 fatorial. Tá bom? Então, esse número aqui, n mais 1, vai ser o número n mais 1, que multiplica o n, que multiplica n menos 1 fatorial. Então, essa partezinha aqui, é exatamente essa partezinha aqui. E o motivo que justifica isso, está aqui, você vai abrir os números e ter fatores, não em comum, mas você pode agrupá-los de um jeito que você achar mais conveniente. Tá bom? E aí, vamos lá. Quem que vai ser esse n fatorial? Esse n fatorial vai ser n vezes n menos 1 fatorial. E aí, olha só o que vai aparecer aqui. Você vai ter n menos 1 fatorial em cima, e aqui embaixo, você tem n menos 1 fatorial. Você pode colocar em evidência. E aí, sobra aqui, ó. Se você colocou n menos 1 em evidência, vai sobrar o n mais 1 vezes n. Então, n mais 1 vezes n. Tudo isso subtraído do n, porque você já colocou n menos 1 em evidência. Então, vai ficar essa a expressãozinha agora. E perceba que se você fizer a sublutiva, esse vezes esse, depois esse vezes esse, tem que dar exatamente esses dois terminhos aqui. Tá bom? E aí, vamos apagar isso aqui para ficar um pouquinho mais limpo. Então, é bem simplesinho, tá? As letrinhas assustam bastante, mas não pode assustar, não. E aí, olha só o que vai aparecer aqui. Vai ficar n menos 1 fatorial, tudo dividido por n menos 1 fatorial, que multiplica, agora aqui, n mais 1 vezes n, o n vai multiplicar aqui, vai dar n ao quadrado, vai multiplicar aqui, vai dar n. E aí, quando você está subtraindo o n, você tira o n aqui também. Isso aqui vai dar n ao quadrado. Então, multiplica aqui n ao quadrado. Isso tudo tem que dar 1 sobre 81. Tá bom? E aí, vamos continuar. Você está multiplicando em cima por n menos 1, embaixo por n menos 1, cancela. Por exemplo, 3 dividido por 3 vezes 6. Se você multiplicar, seria 3 sobre 18. E se você dividir por 3 em cima, dividir por 3 embaixo, vai dar 1 sobre 6. E esse número 1 sobre 6, você já pode cortar ele aqui. E aí, você obtém 1 sobre 6. Então, é um outro caminho. E aí, olha só o que você vai ter aqui no final. Você vai ter, então, que 1 sobre n ao quadrado é 1 sobre 81. E aí, você vai ter que o número elevado ao quadrado tem que dar 81. E aí, quem que é o número que elevado ao quadrado é 81? Você já sabe que o n tem que ser 9. E é essa a resposta. Fechou?